Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, nós vamos trabalhar a apostila de vocês, né? A página 53 e 54 está marcada aqui na minha apostila, que já foi resolvida. É aquelas questões que nós vimos a diferença entre as orações subordinadas, substantivas, subjetivas e as orações subordinadas, substantivas, predicativas, certo? E aí, nós vimos também um pouco a respeito das orações subordinadas reduzidas, né? E eu comentei com vocês que as orações subordinadas reduzidas são aquelas que não têm a conjunção, nem o que, nem o sei. Como elas não têm essas conjunções, elas são acrescidas de formas dominais, tá? Quais são as formas dominais? São o gerúndio, o particípio e o infinitivo. O gerúndio são verbos terminados em NDO, o infinitivo em ADO e IDO, o particípio em ADO e IDO e o infinitivo terminado em R, né? É o R, R, IR, IR, certo? Então, num outro vídeo eu vou explicar pra vocês com exercícios pra gente retomar esse conteúdo, porque ele já foi aplicado e vai cair no simulado de vocês, tá bem? Hoje nós vamos falar sobre os romances, na página 55, né? E a vida, a vida reinventada. Por que a vida reinventada? Porque muitas vezes a literatura, a novela, tudo aquilo que sai da esfera, né? A esfera que é a nossa própria vida em si, ela passa a ser reinventada nos livros, né? É lógico que os autores, eles vão trabalhar conceitos que nós já temos no nosso dia a dia, né? Por exemplo, o livro que a gente vai trabalhar, que é do Ernest Henry, né? São pedaços e fragmentos de O Velho e o Mar. Então, neste livro a gente vê que existe a possibilidade de ter um pescador, né? Que se aventura pro mar, pelo mar, em busca de um peixe gigantesco, tá certo? Essa seria a ideia original que é o que pode acontecer na vida, no dia a dia, na vida de um pescador. Agora, por que reinventado? Reinventado por quê? Este peixe, ele é gigantesco e ele é dotado de uma inteligência sobre-humana, né? Uma inteligência que, por exemplo, transpassa aquilo que a gente sabe a respeito do peixe, tá bem? Então, a gente vai ver que o Santiago, que é o pescador, ele busca a vida toda dele, esse peixe, porque esse peixe, ele tá pescando uma vez e esse peixe acabou, então, aparecendo pra ele e esse peixe torna-se uma obsessão pro Santiago. O Santiago, então, ele deixa de fazer as outras pescarias que são pequenas, ele passa a ser rejeitado pelo povo com o qual ele mora, ele tem um menino que ajuda ele, mas os pais também, porque acham que o Santiago está ficando louco, né? Já não permite mais que o menino vá junto e, por fim, ele acaba se lançando ao mar, né? Sozinho, se aventurando sozinho. E, no final, quando a gente pensa que aquilo não podia existir, a gente vê, né, não bem no final, mas mais pro meio do livro, que esse peixe gigantesco, ele existe, né? É uma cachalote gigantesca e ela vai aparecer, vai olhar pra ele, ela vai ter algumas personificações que são de seres humanos, tá bem? Na página 56, tá falando do próprio livro, né? O Velho e o Mar, do Ernest e o Hemingway, e tá falando de um livro que vocês leram ano passado, que é Max e os Felinos, uma series clear. Também uma narrativa ligada com animais, né? Vocês lembram lá que o Max ficou um tempo, né, a deriva com uma pantera, né? Vocês lembram toda a narrativa, né, porque o pai do Max, ele era um peleteiro, ele tirava pele de animais pra sobreviver, vendia essas peles, e como que era o relacionamento do Max com a família dele, né? A gente, vocês lembram também o que aconteceu com o Max, né, que acabou se envolvendo em algumas situações e acabou vindo morar no Brasil, né? Não sei se tem certeza que essa narrativa tá bem clara na cabeça de vocês. Nós já vimos também que essa narrativa é muito próxima de uma outra história, depois nós descobrimos também que o autor, né, de Pi, as aventuras de Pi, copiou essa ideia, né, não digo copiou, mas teve, inspirou, né, na ideia de Max e os Felinos, uma series clear, tá certo? A gente viu esse contexto nas outras aulas. Essa aula de hoje é pra gente relembrar e pra gente dar o início nos romances, tá bem? Nas próximas aulas eu vou orientar vocês, de imediato eu quero que vocês façam as leituras, né, das páginas 58 e 59, e pra gente resolver as atividades na página 60 e 61, tá certo? Então, por hoje é só, é um vídeo rápido, só pra gente comentar mesmo o que a gente vai trabalhar nessa parte da apostila, tá bem? Um beijo pra todos, a gente se fala. Tchau!